O que é isso? Eu mei Caralho Defeita mesmo Um inimigo remaining Get out of my way Eu mei Tá dentro da V Com ele A última ronda na meia Quem foi mais humilhado? O cara obviamente, ele errou todas as facas O cara começa Mas deu uma pena a minha morte Mais um long, mais um long Um long e um rato Um long e um rato I insisted Desculpa 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho